E fala aí meus mano, tranquilo? Galimano aqui trazendo pra vocês mais um vídeozão insano aí galera De Forza Horizon 4, isso mesmo E rapaziada, hoje tamo com um vídeo aí que eu costumava trazer muito no canal Que é vídeo de trilha no Forza Horizon 4 Então nós estamos aqui de Jeep, Rubicon, pesadão Mano, tá aí o Slap, o Leonardo, o Gu mano Nós vamos fazer um vídeo insano pra vocês O Gu tá invisível, eu não tô vendo ele aqui, mas ele tá aí Dá um salve pra rapaziada aí mano Aí ele apareceu aí Oi gente E quem que vai puxar essa trilha insana aí mano? Quem que vai puxar? Eu vou, vambora Então demorou rapaziada, vamos que vamos galera 3 mil likes, o bagulho é uma bomba, já pode ir tocando Vamos bater 3 mil likes aí galera, que essa trilha aqui vai ser pesada hein mano Quero só ver, os caras falaram que essa trilha aqui é muito louca, tá ligado? E mano, eu tô afinzão de ver qual é aqui Olha a câmera de dentro véi, que bagulho insano véi Nossa senhora mano, bonito demais mano o bagulho Pô, é igual o volante do meu Jeep esse aqui ó Do Compass, igualzinho véi Ele é pivadeira aqui Nossa mano, meu carro tá dando uns pulos aqui da hora hein véi Nossa senhora, a suspensão já era Minha suspensão aqui tá, meu carro tá pulando pra cacete véi A minha é tal, deixei bem molinha pra hora que chegar as partes mais difíceis da trilha, tá ligado? Ficar um bagulho mais da hora E qual que é o trajeto da trilha aí gol? Fala pra nós aí qual é que é da parada A gente vai pegar como se fosse praticamente por fora do mar pra até o golinho Hum, entendi mano, então é da hora o bagulho hein mano Tá passando umas partes difíceis com uma subidinha aí pá? Vai Aí sim cachorro Até por dentro da água, vamos ver que o Jeep é bom Detalhe que é na neve hein rapaziada, essa trilha aqui é na neve mano Então o bagulho vai ser insano tio Vai ser muito brabo essa trilha aqui mano Só seguindo aqui ó, o Leonardão slepão Os caras são brabo Olha o trem passando Olha o trem ó Cê é louco tiozão Os caras tão pesados na trilha da Torra Grossa aí, cê é louco Pesado aí mano Ô louco É tiozão Começou a brincadeira Aonde que vai começar a brincadeira aí tio? Vou pegar por fora aqui, cuidado vai devagar vocês aí Vai mais devagar, mais pertinho todo mundo aí, ó Cês tão muito longe Nossa tio, meu Deus Tô sozinho aqui no Léo aqui Foi mal Léo, foi mal tio Foi mal que o bagulho aqui é louco Nossa tiozão Nossa, esse escorregar aqui é valo Mano, como é que vai pra descer aí véi? Vai seguindo pela lateral, seguindo o comboio Nossa tio, vamos seguindo os caras ali rapaziada Vou descer na banguela aqui tiozão Peraí Guno, não sai no caminho não Aguenta mais aqui Vamos que vamos tiozão Nossa, que trilha da hora hein véi Na moral mano, tô curtindo já véi Deixar os caras passar né Esperar cada um passar uma vez pra não dar problema Ó o Leonardo lá Ó a galera Que jogaço né rapaziada Esse jogo aqui é bonito demais né véi Na moral mano Olha véi Que louco mano Nossa mano Pô, é da hora você ficar admirando né a beleza do jogo né véi Nossa, é bonito demais véi O inverno é muito bonito Pelo menos que é um É um É meio ruim Ah, eu gosto da neve aqui nesse jogo véi Eu acho da hora Ele é bonitão Eu acho muito brabo Acho muito top véi Olha isso véi Eu nunca passei aqui nesses lugares Nunca fui de vim aqui nesses picos sabia Nunca colei mano Tô achando muito louco Eu quero uns desafio mesmo tá ligado Pra nós subir uns morros Ah, vamos começar Uns bagulho Quero ver qual é que é tio Deve ser top Os caras tudo quietinhos ali só Eu vou aguentar Dois isso nós vamos entrar na floresta agora véi Tem a floresta ainda mano Que louco mano Caramba Aqui começa a brincadeira Vamos ver se o jipe vocês aguenta Ah, eu acho que o jipe vai Ô Galícia, cuidado pra não entrar naquele riacho Que ele tem jacaré Será tiozão? Será que o jacaré vai morder minha minhoca aí mano? Cê é louco, toma cuidado Nossa, botaram a primeira pessoa aqui dentro da água Olha isso galera Olha que jogo véi Mano, não tem pão mano O Forza é o melhor véi Do gênero, tá ligado? Olha isso véi Olha que beleza Olha que água Olha que neve Olha esse sol Olha essa árvore Olha isso véi Na moral É muito louco véi Muito top o jogo mano Mano, tô afim de também começar Voltar a gravar umas paradas lá no SnowRunner galera Aquele jogo lá é muito louco hein Na moral véi E é bonito também mano E eu decidi pão Parece que ele é um jogo infantil Mano, é tudo moderna Olha que louco véi Olha isso mano É galerinha, estamos aí em 6 minutos de trilha aí já E mano, tô curtindo essa trilhazinha aqui Eu quero ver Eu quero ver a hora que chegar na parte que tem que Nossa, tem que passar de lado aí tio É deitona É louco, tô bom Mas é trilheiro cachorro Olha só Olha as pedras aí Cuidado aí Cuidado aí Tem umas pedras aqui Olha o trama aí Sei lá o que Olha as pedras As predas Olha as predas aí mano Vai devagar aí mano Pra não bater na pedra Olha que beleza mano Olha esse lugar que nós estamos passando Que da hora véi Passando no meio da vara Eu quero emoção Olha isso mano A emoção é aqui assim Aqui é emoção Olha pra frente a emoção ali Nossa, vamos subir aquele morro ali tio Aham Meu Deus do céu mano Será que ainda vai conseguir mano Meu jeep não tá tão preparado assim não hein Se a gente não tá Vamos conseguir subir esse morro hein cachorro Moro, vou pegar um embalo Ah, tá pegando aqui Eu já vou pegar um embalo Ah, eu acho que ele sobe de boa Olha lá os caras subindo lá galera Que da hora Ah, sobe de boa até O meu tá ali primeirinho aqui Subindo de boa Tô tranquilo Ai que louco véi Brava trilha hein mano Olha isso véi Olha essas auro Mano, tá bonito demais esse jogo Eu tô só mano Eu tô jogando agora galera Eu jogo em 4K Tá ligado Só que eu gravo em 2K Eu fico só observando Tá ligado A beleza do jogo mano Eu queria que vocês pudessem ver O que eu tô vendo aqui Quem tem a oportunidade De jogar isso aqui em 4K No ultra véi Na moral Que coisa linda mano É maravilhoso Tá ligado É muito bonito véi Olha isso mano Que bagulho da hora Pegamos em uma pista aqui É a entrada de terra isso aí mano É É que é uma rodovia É uma rodovia Rodoviazinha Vai subir aquele morrão Lá na frente também tio Ou não Não acho que não Ali já eu limito o mapa Mas Esse aqui na direita Aqui não sobe né Não eu limito o mapa Menos que eu posso limitar né Se desse pra subir nele Ia ser da hora hein mano Nossa ia ser insano Se desse pra subir mano Que da hora véi Na moral Que bagulho top Nossa O cara derrubou a árvore aí tio É o desmatamento aí Cê é louco O cara derrubou a árvore tio Ah Bati Tudo bem O cara derrubou a árvore Pô tem um mano aí Tem um mano aí Que O cara tá aí com o carro do Jurassic Park Tiozão Cê é louco O cara tem um pterotáctil no top Cê é louco O cara é pesado Saiu do serviço com o carro E não devolveu mais não Passa na frente aí Léo Passa na frente Olha o jipão do Léo aí Bonito também Léo Eita escorregou Ixi Puto Ih mano Ih caramba Que que aconteceu aí Que que aconteceu Vai tá ruim Nossa vai ser difícil subir ali Vai ser difícil subir ali Deixa eu tentar aqui mano Acho que é por causa da neve mano Muito gelo em cima das pedras Tem gelo ali ali embaixo Ih não tá querendo subir não Leonardo Vai Léo Vai Léo Vai Léo Tentar subir aí hein Vai não é neve O meu subiu tio Ah não subiu não Tem que pegar o embalo Tem que pegar o embalo Tem que pegar o embalo pra subir mano aqui Tem que pegar o embalo aqui Subiu hein O meu subiu de primeira Pegou o embalo subiu Caraca mano Esse lugar aqui é meio perigoso hein rapaziada Toma cuidado com a neve aí Nas pedras aí É que tá meio perigoso aqui mano Cê é louco tiozão Ó Só adrenalina ó Adrenalina pura aqui fi Cê é louco Ó o vamo Pique do Pique do Goiás Isso aqui deve ser louco te fazer no volante hein rapaziada Pena que eu vendi o meu hein Pô cuidado com a pedra rodada Nossa tio Segura 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 aí Tem que pegar o embalo aqui ó Ó Ai 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 Nossa Desci 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 Frei na hora Nossa véi Como é que nada vai fazer pra subir aqui esse morro véi Ah muito escorregadinho Acho que vai rolar mesmo véi Vou pegar por fora aqui Vai ter que ir por outro lugar Esse pneu aqui a gente não veio com o pneu certo pra subir esse morro véi A gente não botou também o... As correntes no pneu daí não vai dar pra subir não Sim mano verdade Por isso que não tá subindo É Tem que entrar no espalho de que dentro tá subindo Mas acho que esse da frente aí sobe hein parceiro Que que vocês acham? Ih pingão rachou Vixe Alguém bota o rabob aqui e puxa meu carro Nossa senhora Mano vamos fazer o seguinte aqui ó Eu vou abrir caminho aqui passagem pra nós A gente pega o embalo e sobe ó Vou abrir passagem Vamos ver se a gente consegue subir no embalo Eu acho que dá não é possível véi Deixa eu ir primeiro pra ver se sobe A minha neta ficou presa aqui Vou tentar Vou tentar hein Vou tentar não garanto nada Mas vou tentar mano Vamos ver se sobe É rapaziada Infelizmente Não vai subir não mano Não vai subir véi Bora Gu Vamos Pelo jeito já tá chegando no final da trilha já né Acho que já véi Essa daqui é braba mano Curti essa trilhosa aqui mano Achei da hora Tô ligado que tem umas também lá no meio da cidade lá Tem umas braba também no meio da floresta e pá mano Tô ligado mano Mas por causa dessa montanha aqui o carro vai empurrando o carro véi Descendo É que você tem que andar pelo onde tem vegetação mano Vai por onde tem vegetação que tá suave Gruta no pneu mano aí o pneu consegue resistir e consegue subir Ó ó ó ó ó aqui ó Aqui dá pra subir hein Eu acho que... Ih não dá não não dá não legal Nem teta nem teta O bagulho é fazer uma... pegar uma velô aqui ó Ai! Nossa! Nossa! Eu nem sei onde o Gu tá mano Foda meu, foda assim mesmo Ó o Gu caiu aí mano Acho que ele caiu na rebanceira aí rapaziada Vou tentar subir ali na frente ali ó Quer ver ó, aqui ó, chega aí ó Tem um lugar aqui que acho que dá pra subir Vou pegar embalho e vou tentar hein Vamo lá hein Ó Acho que aqui também não dá não hein Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá Nossa, o carro tá escorregando pra caramba aqui velho Mano, a gente vai ter que vir com um carro mais... mais forte na próxima hein rapaziada Que que vocês acham? Tem que botar as correntes aqui dentro Vamo encostar ali, tomar um café ali no chalé ali ó Chega aí ó Tomou café ali no chalé ali ó Tem que botar as banheiras ali pra chegar ali ó Nossa, capotei meu jipe velho Capotei meu jipe Hummm, nossa Dá um chalézinho ali embaixo ali, vai encostar nele ali ó Rapaziada, é isso daí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo mano Próximo vídeo vamos tentar vir com um jipe mais veloz Um jipe mais forte aí, mais top Esse daqui foi bem legal, gostei aí a volta dos vídeos de trilha Mano, tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, firmou? É nóis galera, valeu!